Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Bem Informado. Mas antes de irmos à notícia, não se esqueça de já dar aquela força deixando seu like. E vamos para a notícia! O Covid-19 não está de brincadeira. Somente hoje, três apresentadores não resistiram a esse terrível vírus. Com apenas 45 anos, morreu na data de hoje, dia 31, o apresentador, jornalista e escritor, Gustavo Romã, que era comentarista e narrador de futebol do Dazon no Brasil. Ele estava internado em tratamento de Covid-19, desde novembro, mas não resistiu às complicações da doença. Morreu também, vítima do Covid-19, o jornalista e apresentador, Guilherme Filho. Ele estava internado há 22 dias. Guilherme havia completado 64 anos em 23 de dezembro, quando já estava entubado no hospital El Cadre. A última atuação do jornalista foi na CBN, veículo em que ele exercia direção jornalística. Outro apresentador, que também não resistiu às complicações do Covid-19, foi o radialista Flávio Antônio da Silva Martins. Ele morreu aos 75 anos. Flávio Martins era dono de uma voz marcante na rádio. O apresentador estava internado desde o último dia 7, sendo mais uma vítima fatal da Covid. Deixamos nossos mais sinceros sentimentos aos familiares, fãs e amigos.